Eu E 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 Toma-me, meu Oh, ima-lima A querer A querer A Mãe Perdoa de amor, perdoa de amor, que me deixe, 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 que me deix Meal 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 Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Amém. Amém.